Muito obrigado, Dr. Paulo Nunes Abreu. Naturalmente não vou demorar muito até para podermos aproveitar o tempo para colaborarmos. É esse o objetivo desta Cimeira das Regiões da Saúde, partilhar aquilo que já aconteceu e que todos nós temos acompanhado e partilhar as nossas experiências do que tem sido esta pandemia no nosso país. Agradecer-lhe, Dr. Paulo, por este vídeo que de facto nos motiva ainda mais para continuar. Nós só podemos de facto planear bem o futuro se conhecermos o passado, caracterizarmos bem o presente para podermos de facto ter ideias novas para este futuro que neste momento está rodeado de alguma incerteza. Mas é precisamente por causa disso que esta terceira reunião da Cimeira das Regiões da Saúde tem de facto a oportunidade de poder acontecer. E poder acontecer, tal como as outras duas, com a colaboração de profissionais e pessoas que têm tido responsabilidade nos últimos anos na agenda política do país, não só a nível do governo, mas também a nível das instituições de saúde, a nível das autarquias. E naturalmente é com essa experiência, com essa partilha de conhecimentos que nós vamos enriquecendo a nossa resposta que estamos a ver que alguma coisa tem de mudar. A pandemia continua. Nós já tomamos uma série de medidas que tiveram resultados positivos e outros resultados menos positivos. O vírus adaptou-se à nossa comunidade, por isso temos variantes com maior risco de contagiosidade. Mas é assim que os vírus funcionam. E penso que é isso que os especialistas têm dito nas reuniões com o governo, que têm sido realizadas no Enfarmed, de facto, a opinião dos especialistas é extremamente importante para a tomada de decisões. Nós estamos neste momento com um problema de saúde pública, que se não tomarmos as medidas corretas, irá transformar-se, como já se transformou, num problema económico, num problema social e num problema de sobrevivência dos próprios países. Nós já vimos que há medidas que resultam muito bem. Há outras que não têm tanto impacto, mas já não é a primeira vez que nos confinamos, já não é a primeira vez que nos isolamos, já não é a primeira vez que tomamos medidas que abrangem determinadas áreas porque achamos que o impacto dessas medidas terá mais resultado. Mas o que é certo é que continuamos com um aumento assustador de casos, um aumento de internamentos, um aumento de mortes, uma pressão constante sobre as unidades de saúde e sobre os sistemas de saúde. e naturalmente esta cimeira vem do timing certo para saber o que é que temos de mudar até agora, porque todos nós de certeza que temos uma opinião sobre esta matéria, sobre este assunto, e naturalmente esta cimeira será oportunidade para, das várias opiniões, poder resultar uma proposta global final do que é que poderá ser feito e que é que estamos a aconselhar esta medida e qual o impacto que achamos que vai ter na nossa sociedade em termos de vivência comunitária. Portanto, era isto que eu queria transmitir. Mais uma vez agradecer a colaboração de todos e gostaria, faço um pedido, uma exigência que de facto colaborem neste momento importante do país, das regiões autónomas, porque nós temos que mudar as nossas atitudes, temos que destacar cada vez mais, temos que vacinar cada vez mais e temos agora já o problema com as vacinas que a nível da União Europeia, como a professora de Alberto Campos Fernandes referiu, o discurso não está muito amigável e naturalmente, tal como a doutora Maria de Belém disse, de facto, a chique expertise característica do nosso país não pode acontecer nesta fase e naturalmente todos nós temos que ser responsáveis. Como já afirmei na nossa, quando fizemos o enquadramento desta reunião, de facto, o vírus não vai desaparecer devido às alterações climáticas, o vírus vai desaparecer se os comportamentos das pessoas forem adequados. Muito obrigado e estou aberto, de facto, à vossa participação e aos vossos comentários, que de certeza serão muito úteis nesta fase de evolução da pandemia, que todos nós queremos contribuir com algo positivo, algo mais do que já foi feito até agora. Muito obrigado. Obrigado.